MÚSICA 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 né, galera? Mas, mano, realmente é só um rumor. Podem ver aqui que na legenda que eles publicaram com essa publicação e essas imagens não diz nada em relação ao FIFA, nem a EA Sports, nem coisas do tipo, né, galera? Mas é bem parecido, né, cara? Essas imagens são bem parecidas realmente com o FIFA, né, velho? E por último, essa imagem aqui, onde mostra o Marquinhos com o novo uniforme e o Verratti, né, velho? Essa imagem, eu acho que, mais do que outras, parece demais o FIFA, né, mano? Parece muito mais e dá pra ver, sim, que não é o FIFA 21, né, mano? Porque o FIFA 21 e esses uniformes já não são assim, já não tem esses casacos dessa forma representados. Eu achei no mínimo curioso, né, velho? O que você acha? Você acha que é FIFA? Realmente só saberemos mesmo quando os primeiros anúncios começarem a acontecer e quando nós tivermos aquelas primeiras imagens disponibilizadas, aí se nós poderemos ver e falar que aquilo realmente era FIFA ou não, aquilo não era FIFA, né, galera? Então vamos aguardar os próximos meses pra ver o que que acontece. E além disso também, galera, outra informação que saiu ontem, sabadão, que eu só tô trazendo hoje pra você aqui no canal, mas se diz em relação principalmente a PES e a FIFA, né, galera? O que que aconteceu? Até então, tínhamos essa parceria entre a Série A italiana e também com a Konami, né, galera? Só que hoje, ontem, pra ser mais preciso, saiu a confirmação, sim, de uma nova parceria, só que dessa vez entre a Liga Italiana e também a EA Esports, né, galera? A EA Esports, sim, saiu essa confirmação dessa parceria e logo muitas pessoas começaram a me mandar perguntando se isso implicaria na Liga vir genérica no game, assim como também é a Premier League, a própria La League e outras equipes por si só, né, galera? E vamos esclarecer pra vocês o que que aconteceu, né, mano? Sim, rapaziada. De fato, houve a confirmação, então sim, temos essa parceria para os próximos meses de videogame, né, galera? De videogame entre EA Esports e também a Liga Italiana, a Série A italiana, né, galera? Isso de fato aconteceu, então sim, teremos essa parceria duradoura até os próximos anos, eles não liberaram detalhes ainda, assim, uma parceria exclusiva, se não é exclusiva, por quantos anos, por quantas temporadas essa parceria estará firmada entre EA Esports e Série A italiana, né, galera? Mas o que que isso pode implicar dentro do PES, né, rapaziada? É claro que muitas pessoas lembram, mas a própria Liga Italiana não dá o direito de utilizar as equipes, vocês sabem muito bem disso, tanto que alguns anos atrás, até o ano passado, tínhamos sim a Liga Italiana presente no PES, licenciada, e no FIFA era ainda a Couto, né, galera? É uma liga chamada Couto A, Couto B, e tinha as equipes licenciadas, né, rapaziada? E você sabe muito bem que pelo menos a maior parte das equipes, só a Juventus, que não, agora a Roma também não está licenciada, mas a própria Liga não dá a exclusividade de utilizar as equipes, mas sim só o troféu do campeonato, a bola, e também os logotipos, os placares e assim por diante, né, galera? Então já que a EA Esports firmou essa parceria, eles terão sim a disponibilidade de colocar o troféu, a bola e também os placares do campeonato em seu game, né, galera? Mas as equipes não estão no pacote, então sim, cada equipe, assim como no Brasil, é licenciada de forma exclusiva, né, galera? De forma com que eles têm que licenciar cada equipe de forma individual, né, galera? Por isso que temos algumas equipes exclusivas no PES que não estão no FIFA, algumas equipes exclusivas no FIFA que não estão no PES, porque sim, cada contrato individualmente, e mesmo que a EA Esports tenha essa parceria com a Liga Italiana, não dá o direito dela utilizar a Juventus, por exemplo, até o próprio Napoli, que foi confirmado já nos próximos anos também estar exclusivo da Konami, até o próprio Lazio também, que tem essa parceria com a Konami a partir do próximo ano, a Roma também, né, galera? Então sim, dá pra ver que a Konami está firmando muitas parcerias, principalmente com as equipes italianas, né, galera? Então isso sim já demonstra que por mais uma vez teremos a Liga Italiana sendo retirada do PES. É claro que as outras equipes estarão sim presentes até a EA Esports assinar-se um contrato de exclusividade. Bom, vocês sabem que o FIFA tem a Inter de Milão e tem o Milan de forma exclusiva que não estão consequentemente no PES. Já muito pelo contrário, o PES tem a Juventus, tem o Napoli, tem a Lazio, a Roma, o Lazio e a Napoli até o momento não estão exclusivas, né, galera? Não estão genéricas no FIFA, mas nos próximos anos isso deve acontecer. E tem mais alguns rumores também falando que outras equipes italianas também firmaram exclusividade com a Konami, porém ainda não foi confirmada. É claro que essas parcerias se dizem em relação à Fiorentina e assim por diante. Então sim, só por isso, né, rapaziada? Já dá pra ver sim que a Konami já sabia, né, galera? Que teríamos sim essa liga sendo retirada do game. Sim, já está firmando um contrato com muitas equipes. Então mesmo com a liga licenciada, a EA Sports pode sim ter essas equipes genéricas. Então vamos supor a liga licenciada com Juventus, Napoli e assim por diante. Todas essas equipes genéricas, né, rapaziada? Então é bem importante vocês terem esse entendimento, né, galera? Agora, se a Konami firmar um contrato de exclusividade com a Fiorentina que não tem contrato de exclusividade pelo que sabemos com a Konami ou outras equipes também do campeonato italiano como a Atalanta, essas equipes também estarão genéricas em pés, né, galera? Então é dessa forma, né, mano? É uma guerra. Cada empresa de games vai assumindo a sua exclusividade, vai acertando a sua exclusividade e consequentemente também tira a equipe do concorrente. Então é basicamente dessa forma que funciona. É claro, a Liga da Indiana estará sim como parceria com a EA Sports nos próximos anos. Mas isso eu diria pra vocês que não implicará em nada na presença das equipes dentro do jogo e sim o que implica na presença das equipes em cada jogo de futebol é se um contrato de exclusividade que essa equipe firma com a sua concorrente, né, rapaziada? Então basicamente é assim que funciona. Eu decidi fazer esse vídeo só pra vocês entenderem melhor o que aconteceu, o que pode acontecer nos próximos anos. Então já fique ciente quanto a isso. Não é que nem a Premier League que tem um contrato de exclusividade com a Liga e todas as equipes já ficam genéricas como é a Premier League, a La Liga e assim por diante, né, galera? Não, a Liga Italiana funciona de uma forma bem diferente. Vocês já perceberam isso. Bom, galera, eu vou por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Lembrando, se puder deixar o seu like aí me ajuda demais na divulgação do vídeo. Também se inscreve aqui pra não perder mais nenhuma informação do que seguirão nos próximos dias de PES e FIFA aqui no canal. Você vai conferir tudo na hora exata. Eu ficando por aqui, galera. Me segue nas minhas redes sociais que estão aqui na descrição. Até a próxima e falou! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma